Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Eu faz inato, o teu lão, o teu lão, o meu carbo oranges Para eu te eu te pego Ai, eu te pego A CIDADE NO BRASIL Obrigada, obrigada.